E aí DJ? O bravo das mixagens Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou Quer dar golpe, ouvindo, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ela se iludiu com a gente Tá iludida, Gabriel do Borel Senta dona, senta dona, senta dona Fala que esse sentimento, mas quando você não apaixona Senta dona, senta dona, senta dona Fala que esse sentimento, mas quando você não apaixona Senta dona, senta dona, senta dona Fala que esse sentimento, mas quando você não apaixona Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Ela tá movimentando, jogando a peteca pra cima pra baixo Diz que o coração gelado e que nunca emocionou Mas todos que ela senta, essa mina apaixonou É dar golpe e bandido, logo eu experiente Em menos de duas semanas ela se iludiu com a gente Ah não, 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 não tô acreditando que eu tô escutando isso não Cês tão mentindo por aí, cês acham que eu não fico sabendo? Peraí que eu vou mandar real Chega de mãozinho mudando todo esse beat Toda bonequinha é Hello Kitty Mas não fica preocupado, se chamei de namorada Que contando com você, acho que eu tenho mais uns rins Onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Onde eu quico, onde eu sento, eles me pedem em casamento Coração da mãe é grande, eu não tô perdendo tempo Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixada Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixada Senta dona, senta dona, senta dona Fala que é sem sentimento, mas quando eu sento a paixada Ela tá movimentando e jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga ai caralho Ela tá movimentando e jogando a peteca pra cima e pra baixo Ai que liga ai caralho É caralho, é caralho, é caralho, é caralho, é caralho, é caralho MC Fraga Vou tacar fogo nesse balão, e vou descer pro bailão Com a peitão do Mengão, que é mídia Para chucada no condição, eu não tô sozinho não Eu tô com uma noite DJ, DJ Braga Tu sabe bem como é o ritmo, sequência da Braba foi nós que lançou Chama as amiguinha que vai dar caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que cê é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok Vou tacar fogo nesse balão E vou descer pro bairrão Com a pita do Mengão, que é mídia Parece o caderno, condição Não tô sozinho não, eu tô com mano Quem vem, quem vem Tu sou super como é o ritmo Sequencial da blá blá blá, pois nós que não sou Chama essa amiguinha que vai dar tudo Tá caô Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte Imagina que isso é vídeozinho pra TikTok Joga me provoca, que eu te salvo forte 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 Quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de conta pra eu avaliar a sua conta E quer saber se o papai tem macete Se tem chance porque tem muito interesse Antes que eu responda a sua pergunta Vai virar de conta pra eu avaliar a sua conta E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando E quer saber se eu tô solteiro ou se eu tô namorado Depende, depende de quem tá me perguntando Vai, joga de ladinho Vai, faz o coraçãozinho Vai, joga de ladinho Faz o coraçãozinho Quebra, quebra, quebra de ladinho De ladinho vai pegar sim Vai, faz o coraçãozinho Quebra, 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 quebra Ela joga de ladinho Joga de ladinho Iwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode ser tá gostosinho Tá gostosinho, tá gostosinho Tá gostosinho, tá gostosinho Trêsinho Iwi, tic tac, novinha fica à vontade Pode ser tá gostosinho Na camisinha de chocolate Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Eu sei que tu é fuder que gosta de uma sacanagem Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade Vou te empurrar gostoso Vou empurrar com vontade E eu e tic tac novinha fica a vontade Senta, senta, gostosinha, camisinha de chocolate E eu e tic tac novinha fica a vontade Pode sentar, gostosinha, camisinha de chocolate Esse é o DJ Bill, caralho, só lançar É um ponto de MC, esse é o DJ Campeon Paixão, faz um tempo eu quero te encontrar Tomando um vinho, tu senta e relaxa aqui no meu sofá Peixão, você sabe me hesitar Meu jeito mandraga e me deixa maluco, hoje eu quero te Eu desço rebolando pra ti, com a mão no poposão Meu vestido vermelho, carmin, te deixou galudão Esse teu beijo, teu vermelho, cor de malícia Ai que delícia Na boca vermelha, cereja, não teco vermelho, nenhum Vermelho que nem a lanterna, traseira da nave que tu abre esse som Na boca vermelha, cereja, não teco vermelho, nenhum Vermelho que nem a lanterna, traseira da nave que tu abre esse som Essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, rebolar até o chão Essa menina de vermelho, vim pro baile só pra ver Ela, rebolar até o chão Vermelho 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 Vambora, 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 vambora Ô Bruna, ô Bruna, ô Bruna, ô Bruna Vamos passar rebolando, vamos passar rebolando, vamos passar rebolando Só vai passar a mãozinha se eu deixar, eu vou sentar em cima do calcanhar Só vai passar a mãozinha se eu deixar, eu vou sentar em cima do calcanhar Prende, 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 que indecente, prende, prende, eu já morei na tua mente Vem se eu deixar, eu vou sentar em cima do calcanhar Oh você tá beijando o porle, pedem com grows, só pra me atingir Já me falou, te amo e hoje me trata como ninguém Eu mereço, eu sei Hoje foi eu que tentei Você tá me vendo, eu detonando essa garrafa Fizem na rua, hoje salta, faça raiva Ali eu vi que eu perdi, estou lutando, vou ver pra me apagar Ah, só cê dinheiro há tantas pra me machucar Que me esperou, olha Cê tava com água na boca pra me deixar Ah, você usou sua língua pra me acertar Acertou, tá contente Se que o sujejo era pão, eu vou batendo bem Você tá beijando por livre e espontânea vingança Só pra me atingir Só pra me atingir Já me falou, te amo e hoje me trata como ninguém Eu mereço, eu sei Hoje foi eu que tentei Você tá me vendo, eu detonando essa garrafa Fizem na rua, hoje salta, faça raiva Ali eu vi que eu perdi, estou lutando, voltei pra minha casa Ah, só cê dinheiro há tantas pra me machucar Que me esperou, olha Cê tava com água na boca pra me deixar Ah, você usou sua língua pra me acertar Bateou, tá contente E se o sujejo era pão, eu vou batendo bem Ai, ai, ai Anigata Cê tava com água na boca Me diz por que você é assim Só me do nada a saudade de ti Saudade da tua raba coladinha em mim Desculpa minhas mancadas, pois sou assim Não vivo pra nada Não vivo pra nada Não vivo pra nada Mas se você quiser, te pego de lado Te tapo de baixo, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Mas se você quiser, te pego de lado Te tapo de baixo, puxo seu cabelo Te pego de jeito, te deixo sem ar Só se você quiser Fica de quatro pra mim, porque eu vou tirar seu cabelo Fica de quatro pra mim, porque eu vou tirar seu cabelo Depois tu vem por cima e cavalga no maridão Fica de quatro pra mim, porque eu vou tirar seu cabelo Fica de quatro pra mim, porque eu vou tirar seu cabelo Depois tu vem por cima e cavalga no maridão Depois tu vem por cima e cavalga no maridão Já que eu não vou me apaixonar Se declara que eu não vou me emocionar Eu conheço seu tipo, eu não caio nisso Quem tem coração fraco vai se machucar Tu sabe que eu só tô te usando e tu só quer me usar Eu gosto quando tu desce gostoso e sobe Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe E eu gosto quando tu desce gostoso e sobe Com essa tua carinha de golpe Com essa tua carinha de golpe Olha o sucesso que o Brasil vai cantar Jossi's on a vacation far away Curve around and talk it over So many things that I wanna say You know I love my girls a little bit older I just wanna use your love tonight I don't wanna use your love tonight Quem tá no toque é ele Do Dinesco Angel Dinesco I just wanna use your love tonight You know I love my girls a little bit older Stay in love and keep it undercover I just wanna use your love tonight I don't wanna use your love tonight I don't wanna use your love tonight It's that human sign When things go wrong When the fingers are like this And time is too strong Go cold hard Forgot my heart Sometimes I'm gonna get out of it Baby I said I'm through But I think it's gonna be a long, long time To touch that brings me down again to find Not what I'm and I think I am at all Oh no, no, no And if you don't think it's gonna be a long, long time To touch that brings me down again to find Not what I'm and I think I am at all Oh no, 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 no So come from my heart To touch that brings me down again to find Magotta Tell me why I'm dealing with joy Tell me why you're racing now Oh no, 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 no And you're racing when I'm racing at four Pra vocês, DJ Oliver, o Mãe, o Blabo, de Cuiabá Nós passa a Jeff, o Cuiabá, tá no pescoço, o cordão Na queira de mil, elas falam isso, ela Isso, ela Elas falam isso, ela Provisão, ela Elas falam isso, ela Isso, ela Elas falam isso, ela Isso, ela Elas falam isso, ela Olhando, analisando, pra ver se tá normal Quando nós passa na rua, elas falam isso, ela Eu diria, olha, meu porra, moleque é brabo, mais brabo de Cuiabá, tem que respeitar ele Mas se você quiser, te pego de lado, te pego de baixo Deixa o seu cabelo, te pego de gente, deixa o seu ar Só se você quiser E se você quiser, pode voltar Pode sentar, minha praia, tô pro lugar E eu ia em cima, não dá Pra estudar, minha praia, tô pro lugar Ela 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 Vem pra minha Treta E quer Um sexo Forte Ela Vem pra minha Treta E quer Um sexo Forte Forte Rockete Fica de quatro Pumbalapumba Rockete Fica de quatro A frota não É um dia de perda de ver, moleque A frota não Vai Vai A frota não Vai A frota não É difícil, maluco, original Vai te dar o Vai te dar o All my ladies pop your pants All my ladies pop your pants All my Come a Isabela, tá no pai Come a Isabela, tá no pai O papai tá bonitão E tamo naquele pique E o papai tá bonitão E tamo naquele pique Venceroso, bem trajado hoje E o papai tá chique O papai tá gato Bom dia, novinha conhece A prostituição A prostituição Aí, vem, princesa Vem, princesa É só catucada Vai, olha, vai Dá, dá, dá uma acertada por cima Dá, dá uma acertada por cima Vem, olha, vai Dá uma acertada por cima Dá, dá uma acertada por cima Vem, olha, vai Vai, vai, mulher, vai Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu, eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não queria putaria, putaria que me quer Não queria putaria, putaria que me quer Eu tentei prestar Mas sabe como é A mulher me deixou, eu tô querendo quem me quer Eu não combino com a santinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, com a curva de botadinha Eu gosto é pra safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, com a curva de botadinha Eu não combino com a santinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, com a curva de botadinha Eu gosto é da safada, safada, safadezinha Com elas é só lapada, com a curva de botadinha Ela é toda cheia de não me toque Cheia de mimimi, tá ligado? Mas pra dançar e postar, ela sabe, né? Assim fica difícil Só quer saber, chiquitote Ela vem pra favela Mas é de um bairro nobre Brata na 17 Com favela do Simbop Mas ela vem pra favela E é de um bairro nobre Brata na 17 Com favela do Simbop Mas ela é cheia de tique Ela é cheia de toque Mas rebola a raba pra postar no Tik Tok Mas ela é cheia de tique De não me toque Mas rebola a raba pra postar no Tik Tok Mas ela é cheia de tique Ela é cheia de toque Mas rebola a raba pra postar no Tik Tok Mas ela é cheia de tique De não me toque Mas rebola a raba pra postar no Tik Tok Pra cá, pô, tranca, desce, desce, pô, tranca, soca Vai mexendo a raba pra postar no Tik Tok Vem pra cá, mete, pô, tranca, bunda, desce, bunda, soca, soca Faz vídeo dançando pra postar no Tik Tok Mas ela é cheia de Tik, ela é cheia de toque Faz ebola a raba pra postar no Tik Tok Mas ela é cheia de Tik, de não me toque Faz ebola a raba pra postar no Tik Tok La 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 Vem sentou, vem sentou, vem sentou Tem, 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 tem Sequência do vapo, vapa Vai tomando e se apaixonando Vai tomando e se apaixonando Vai, joga de ladinho Joga de ladinho P.M.L. P.M.L. Aí, ó Prazer, coração O link do tique P.M.L. Oi, ei Coração Oi, ei Oi, ei Oi, ei Vai, joga de ladinho Se você quiser Te pego de lado Te põe o zinho Seu cabelo é doido Oi, ei O fogo assim foi perfeito Diego Mix É uma potência Prisa Por que você matou o curirim? Eu estou nervoso Eu estou nervoso Prisa 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 Pra você que gosta desse movimento Pra você que aproveita esse momento Quero ver você que quer subir e descer Vou te envolver pra nunca mais tu esquecer Mostra toda sua habilidade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Mostra que essa bunda faz bagunça de verdade Fica com vontade, senta com vontade Fica com vontade, senta com vontade Fica com vontade, senta com vontade, senta com vontade Não pode acabar na jovem Tá ligado? É o DJ Melo No seu test que tá tudo bem Eu estarei admitido pra vocês A marca de sol da aliança no meu demora E ela me deixou em menos de um mês Na fronha ainda tem O cheiro do zambu Pra ver que ainda tem ela usando aquele bebê Vitor azul O mesmo Essa gelade eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Essa gelade eu vou beber Em homenagem a saudade que eu tô Essa gelade eu vou beber Essa gelade eu vou beber P.J. Eric J.M.